Fala aí, tranquilo, tudo, galera? Hoje eu tô aqui pra dar aquela pregadinha. Continuando a nossa série Segundo o Coração de Deus, onde a gente tem olhado e analisado a vida de Davi, que é chamado dessa maneira na Escritura, eu quero falar sobre um dos principais aspectos que eu enxergo na vida de Davi e que eu sou profundamente impactado por isso. Sabe, ao longo de toda a sua vida é possível a gente ver a maneira como Davi descansava no Senhor. Sabe, quando as coisas iam bem, Davi queria conversar com o Senhor. Quando as coisas não estavam bem, ele desabafava com o Senhor. Parece que em todos os momentos da vida dele, ele tem essa mania, ele tem essa tendência de correr pra aquele lugar secreto pra onde Deus tá e deixar o Senhor ser o seu descanso. E eu quero chamar a atenção a um episódio especial que a gente vê na vida de Davi, onde é nítido isso. Que é o momento que Davi tá fugindo de Saul, Saul tá tentando matar Davi. Ele tá lá no deserto, preso naquele momento complicado, onde ele não pode dar as caras em lugar nenhum praticamente, que vão atrás dele. E mesmo nesse momento complicado, Davi pertence a esse lugar de descanso no Senhor. Porque, mano, fala sério, imagina essa situação. Deus prometeu que você ia ser rei e te ungiu rei. Você começa a ver as coisas dão certo, mas daí o último homem que foi ungido rei começa a te perseguir por causa disso. E você tá ali com aquela promessa de um dia se tornar rei, mas tendo que fugir pra salvar a sua vida. Mas mesmo nesse momento tão complicado, Davi pertence a esse lugar, onde ele descansa no Senhor. E eu quero chamar a atenção pra dois salmos aqui, que Davi escreveu enquanto ele tava fugindo de Saúna, nesse episódio, enquanto ele tava se escondendo no deserto. E primeiro eu quero ler um pedaço do salmo 142. E eu quero começar lendo um desses salmos, que é o 142, o versículo 1 e 2, onde Davi diz, No versículo 5 ele diz, Cara, eu acho muito massa olhar pra isso, porque Davi era um compositor. E você vê as coisas que saem do coração dele mesmo nos momentos difíceis. Ele tá ali dependendo do Senhor e deixando o Senhor ser o seu refúgio. O salmo 57 também é uma canção que Davi escreveu nesse momento, onde ele diz, Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia. A sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. É muito fácil ter uma inconstância no nosso relacionamento com Deus em dois jeitos diferentes. Muitas vezes a gente corre pra Deus quando as coisas estão difíceis e a gente clama por socorro, a gente clama por ajuda, mas aí quando o nosso problema é resolvido, muita gente acaba se afastando de Deus e só corre pra Ele quando as coisas afetam de novo. E a gente vê também atitude oposta, pessoas que quando estão bem, tudo tá indo certo, elas estão dando glória a Deus, mas a primeira tribulação que aparece, Deus me abandonou e parece que se desviam, se afastam e não querem saber nada com nada a respeito de Deus. Mas a gente vê em Davi uma atitude diferente, a gente vê uma constância nesse relacionamento. Sabe, Davi é tão próximo de Deus que quando as coisas estão boas, ele tá se regozijando em Deus, quando as coisas estão difíceis, ele tá lá na presença de Deus se refugiando nele. E é esse tipo de atitude, de estilo de vida que o Senhor espera de mim e de você. Sabe, isso foi algo que eu experimentei na minha adolescência, eu me aproximei do Espírito Santo e deixei ele virar o meu melhor amigo. E quando as coisas estavam bem, eu tava lá cantando na presença dele de alegria. Quando as coisas estavam mal, ele era a primeira pessoa que eu queria desabafar e conversar e abrir o meu coração. Sabe, nessa semana eu quero te encorajar a sondar o seu coração. Você tem sido uma dessas pessoas inconstantes que quando as coisas estão bem, você tá bem com Deus, mas quando tá mal, você foge? Ou ao contrário, quando tá apertado, você corre pra Deus, mas quando tá bem, você esquece dele? Ou, a semelhança de Davi, você tem sido uma pessoa que pertence à presença de Deus em todas as horas e todos os momentos. Porque esse é o tipo de atitude que Deus espera de nós. E não só isso, se nós queremos ser pessoas segundo o coração de Deus, esse é o estilo de vida que a gente deve ter. O relacionamento que Deus espera ter conosco é algo real. Sabe, ele nos avisou que a gente ia ter dificuldades pra que a gente soubesse que a gente pode correr pra ele quando essas dificuldades vierem. E quando as coisas estão bem, a gente não pode esquecer porque elas estão bem, que o Senhor tem cuidado de nós e trazido provisão e mantido o seu constante cuidado sobre as nossas vidas. Então, eu quero te lembrar, né, nessa semana, te deixar esse encorajamento, que você pense nisso já e como aplicar isso nesse novo ano de 2018. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.